Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer para você, meu inscrito e minha inscrita, três perfumes que eu selecionei do Boticário que eu considero como tendo cheiro de rica. Então eu quero pedir encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal. Gente, é o seguinte, por que eu decidi trazer um top 3 com cheiro de rica do Boticário, sendo que, há algum tempinho atrás, eu lancei um top 7 aqui no canal, trazendo também 7 indicações do Boticário com cheiro de rica. E tem mais ou menos aí uns 3 meses que eu lancei esse top 7. E foi um vídeo, gente, muito assistido, onde tiveram muitos comentários positivos, porém, rolou alguns comentários negativos no sentido de que eu não mostrei naquele vídeo um determinado perfume que a tenha agradado ou que agrade muitas pessoas. Então muita gente comentou, ah, esse rapaz não sabe o que é cheiro de rica, porque está faltando perfume tal, está faltando perfume Y, está faltando perfume Z. Calma, né, gente? Se eu não mostrei naquele top 7 algum determinado perfume, é porque naquela época eu não tinha o determinado perfume na minha coleção. Então agora que eu adquiri novos perfumes lá na Dona Botica, eu fiz esse top 3. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque tem um bônus que eu vou acrescentar. E vai ficar faltando aqui, gente, um perfume que é muito queridinho pela grande maioria das inscritas aqui do canal que gostam do Boticário e que eu ainda não tenho na minha coleção. Mas futuramente eu terei assim que a Dona Botica fizer uma belíssima promoção e der um desconto muito bom para o perfume eu vou ter na minha coleção, que é o Elize tradicional, que é um perfumaço maravilhoso e que eu posso dizer para você que está aí do outro lado que eu aqui pretendo ter os três, o Noi, o tradicional e o Blank. Então eu quero ter os três Elizeis, porque todos os três, cada um no seu estilo, tem coisas maravilhosas que eu gosto em cada um deles. Então eu vou querer ter os três futuramente aqui na coleção. Porém, nesse top 3 ele não estará fazendo parte, mas ele pode sim e ele merece estar num top com cheiro de rica da Dona Botica, porque realmente o perfume tem cheiro de rica. Mas então vamos lá, que eu não quero falar muito, porque muita gente diz Ah, Itaí Guara fala muito. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês os três selecionados e um bônus nesse top 3 perfumes com cheiro de rica. Então o primeiro que eu trago aqui para vocês é o meu maravilhoso, lembrando que são todos diferentes daquele top 7, tá? Nenhum aqui vai se repetir com o top 7 passado. Então o primeiro que eu trago aqui como indicação é um que eu amo da linha Botica 214 que é o meu queridíssimo Peônia e Apricó. Será que chegou recente na minha coleção? Já conhecia o Peônia e Apricó, porém ele é um excelente perfume. Eu já queria há muito tempo e quando teve promoção, olha o bonitinho aqui fazendo parte, né? Então com cheiro de rica, Peônia e Apricó da dona Botica. E o bichinho combinou, né, meu povo? Ai, que maravilhoso. É bom quando a gente usa o que a gente gosta. E o Peônia e Apricó na minha pele tem boa fixação. É um floral frutado maravilhoso e eu ainda adquiri o creme hidratante que também ajuda esse bonitinho tanto na potência quanto na fixação. Então, ó. Maravilhoso. Peônia e Apricó. Top 3 perfumes da dona Botica com cheiro de rica. Então vamos ao próximo. O próximo é o meu bonitinho aqui que eu comprei na versão de 30ml para conhecer e ele acabando eu vou providenciar o frascão de 75ml que eu amei. Que é o Lili tradicional. Gente, ele não teve uau, que fixação é essa? Mas ele tem um cheiro de rica. tem um cheiro maravilhoso. Então, Lili tradicional da dona Botica realmente cheiro de rica. Maravilhoso. vamos ao próximo. Esse daqui, digníssimo muita gente questionou no vídeo passado no Top 7 que ele não estava fazendo não estava presente naquele Top 7 e agora está fazendo do Top 3 glamour tradicional maravilhoso adoro tem vídeo aqui no canal onde eu falo para vocês quais são os meus glamour preferidos então só você pesquisar que você vai saber quais são os meus glamour preferidos. Esse daqui tem cheiro de rica riquíssima glamour tradicional. E agora sim o bônus que eu quero trazer aqui que ele é um perfume maravilhoso que é minha pele fixa e eu posso considerá-lo como sendo perfume com cheiro de rica da dona botica que é o Coffee Woman Sense que perfume maravilhoso meu povo esse bichinho teve boa fixação na minha pele boa projeção e eu amo cheiro de rica riquíssima super merecedor entrar como bônus nesse vídeo tá? ó muito merecedor então é isso vim trazer para vocês um Top 3 de perfumes com cheiro de rica com bônus no final eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau